E aí galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje galerinha do YouTube eu trago pra vocês aqui um addons muito fera Que está modificando aí a Elytra pra nós, né? Tipo, dá várias modificações aí pra vocês, beleza? Então é o seguinte, já vai deixando seu like, compartilha, beleza? Então é nóis, bora lá pro vídeo Bom galera, é o seguinte, esse addons aqui só trabalha com a Elytra, tá? Então você não vai estar precisando utilizar outro item senão a Elytra, né? Ela é bom pra algumas séries machinimas, galera E se eu falar pra vocês que tem até mesmo alguns personagens Não é personagens, mas sim alguns apetrechos, né? Que apareceram no filme de Toy Story, né mano? Se não me engano foi Toy Story 1, Toy Story 2 Não me lembro direito, galera, mas tem aqui também Tem Attack on Titans, tá? Então é o seguinte, galera, bora aqui pro addons, né? É o seguinte, galera, esse addons aqui, como eu disse, é só a Elytra Quando você colocar ela dentro do seu mapa, você vai simplesmente estar vestindo e pronto Bom, como eu não tinha configurado ela, né? Que tem como você configurar Pra mim, de primeira veio aqui o negocinho da Attack on Titans, né galera? Acho que o lançador, eu não sei muito bem o nome, pessoal Mas vamos ver aqui como é que tá funcionando, né? Pelo que eu já testei, tá ótimo, ó Tá realmente parecendo o do anime, pessoal Só quando você dá a virada, né? Que ele fica meio diferente, né? Mas, cara, pra quem quiser fazer série de Attack on Titans Cara, esse aqui tá fera também, galera Quem quiser, tipo, usar pra fazer, mano Tá bem fera, galera O download, né? Da onde eu encontrei isso aqui, tá na descrição, beleza? Lembrando que é de um site Oxe, como assim o personagem tá andando? Ota réu Aí, agora parou Calma aí Ah, quando você tem que olhar pra baixo Que ele para de mexer a perna Pera aí, bora lá Aí, agora se eu olhar pra cima Aí, ó Ele me começa a mexer a perna Que legal O estranho é que de trás Parece que o meu personagem tá, sei lá A cabeça parece que aumenta, né? Aí, ó Calma aí Ah Não deu Mas, galera Esse Attack on Titans aqui adiciona várias opções, tá? Eu vou tá passando aí na tela pra vocês Algumas modificações, né? Que eu vi Tipo, alguns person... Algumas... Algumas elitros, né? Algumas asas que você pode tá modificando Então, tem desde aí da asa do Buzz Lightyear É... Do Toy Story Tem também É... Aquele foguete lá do Toy Story Tem asas Cara, essa aqui É... É tipo... É uma textura mais ou menos, né? Uma textura basicamente É... Tipo, na minha opinião Tá fera Dá pra você utilizar em alguma série Se você precisar Né? Então... Eu usaria com certeza Se eu usasse alguma série de Attack on Titans Toy Story, né? Porque Nós temos a asa do Buzz Lightyear Que na minha opinião Ou minha opinião Humilde opinião Ficou muito fera, né? Galera Então basicamente É esse aqui o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado E se eu não me engano Pra esclarecer Pra você começar a mexer nas asas Tipo, a escolher a moda O que ela vai ser Você vai dar precisando Selecionar isso no seu É... Antes de você entrar no mapa, né? Lá em visão Se eu não estiver errado, pessoal Então é isso Falou os poos E tchau! Tchau!